...do feriado de Natal. Foram mais de 300 ocorrências só de acidente de moto. Foram mais de 60 registrados. O repórter João Tiago tem as informações. Desde a meia-noite do dia 24 de dezembro até a meia-noite do dia 26 de dezembro, foram realizados aqui no Hospital de Trauma Senador Humberto Lucena, em João Pessoa, 314 atendimentos, que foram divididos em várias categorias. O maior número de atendimentos realizados neste Natal aqui no Hospital de Trauma foi o de acidentes de motocicleta. Ao total, foram 61 acidentes de motocicletas acontecendo neste período aqui na Grande João Pessoa, região atendida pelo hospital. Além disso, ainda teve 38 casos de corpo estranho, 18 casos de trauma, 14 acidentes vasculares cerebrais, 10 agressões físicas, 9 acidentes de automóvel, 6 queimaduras, 5 acidentes de bicicleta, 4 cortes, 4 atropelamentos, 3 acidentes vasculares, 3 vítimas de arma de fogo, 2 vítimas de arma branca e 1 vítima de choque. Nos casos das armas de fogo e das armas brancas, na noite de Natal, na noite do dia 25 de dezembro, houve dois casos, um de arma branca e um de arma de fogo. Primeiro, por volta das 10h20 da noite, um homem foi vítima de disparos de arma de fogo durante uma tentativa de assalto na cidade de Mari. Ele teria resistido ao assalto, os homens ainda levaram o celular e a carteira dele e o balearam. Ele foi trazido aqui para o hospital de trauma. E depois, por volta das 11h20 da noite, um homem não identificado teria dado entrada aqui no trauma com uma facada no peito. Ele teria vindo do Portal do Sol, ele estava caminhando pela região quando teria sido esfaqueado. Ele não soube explicar como aconteceu esse incidente, como ele foi vítima deste ataque. O homem ainda não foi identificado. João Tiago, para a Rede Tambaú de Comunicação. E a Polícia Rodoviária Federal também divulgou o balanço da Operação Rodovida.